Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos falar agora de copy na prática, tá? Então, como utilizar a inteligência artificial, tudo que a gente viu até aqui, para desenvolver as copy, conversar, melhorar, aprender, discutir com o chat GBT, GPTI, enfim, vamos brincar um pouco com ele, tá bom? A gente já viu até aqui os comandos para criar um monte de coisa, agora é da gente se divertir um pouco, né? Para você ver, assim, como usar de fato um projeto no que existe, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ok, então vamos lá, vamos falar assim, amiga, finja que você é um copywriter, qual livro você lançaria? Vamos ver o que ele vai dizer, como um copywriter, acredito que um livro interessante e útil para os aspirantes a copywriting seria Copywriting de Autoimpacto, técnicas comprovadas para escrever textos que vendem. Olha só, o chat GBT já criou um título para um livro, que abordaria técnicas e estratégias para criar textos persuasivos e eficazes, o livro incluiria dicas sobre como entender o público-alvo, como criar títulos chamados atraentes, como desenvolver uma proposta de valor única, poder incluir exemplos práticos, ah, tá, é, isso já existe, né, isso é o Copywriting descomplicado. Mas, legal, legal, você viu como ele finge que ele é um copywriter e ele vai lá e dá uma explicação. Então, é, e curso online? O que você acha que está faltando no mercado? Vamos ver o que vai dizer. Um curso online sobre copywriter deveria abranger as principais habilidades para criar textos persuasivos, análise de dados. Olha que interessante, aqui, ele falando que deve ser atualizado regularmente, deve incluir sessão sobre ética e responsabilidade na escrita persuasiva, para os alunos entenderem a importância de escrever textos honestos e transparentes, orientação e suporte personalizado, um curso deve ser, um curso com exemplos concretos e exercícios práticos, assim, então ele vai dando meio que um direcionamento. Então, vamos pedir para ele o seguinte, monte para mim um cronograma de aulas sobre copywriting. Não, deu erro. Ixi, deu erro. Vou dar um F5 aqui. O chat GPT não aguenta mais a gente aqui testando ele, tadinho. Vamos ver, funcionou. Claro, aqui está um exemplo de um cronograma de ela sobre copywriting. Semana 1, introdução ao copywriting, técnicas de escrita persuasiva, conhecendo o público-alvo, estrutura de um texto persuasivo, como organizar ideias e harmonia de forma eficaz, desenvolvimento de proposta de valor única, criação de títulos se chamadas atraentes, psicologia do consumidor, comunicação eficaz. Olha só, ele está montando várias ideias. Massa, né? Por exemplo, é interessante, até aqui mesmo, por exemplo, eu sempre falo sobre a ética e responsabilidade, mas eu nunca pensei em fazer uma aula sobre isso. Então, é interessante que até eu... Por isso que eu estou fazendo isso na prática, porque eu olhando, eu falo, caramba, realmente, uma aula sobre ética e responsabilidade, é pouco falado entre os copywriters, é um assunto importante, porque persuasão requer cuidado, né? Como diz o Tio Ben, com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Então, aqui a gente tem até a ideia de livros, então a gente pode pedir, por exemplo, ideias de títulos de livros de copywriting. Copywriting. Vamos ver o que ele vai trazer. Copywriting de alto impacto, ele se esmucinou. Copywriting estratégico. Copywriting descomplicado. Olha que sacana. Ele usou o nome do nosso livro. Que tamanho. Vamos falar com ele aqui. Copywriting descomplicado já existe, o chat de vídeo. Copywriting descomplicado já existe. E foi escrito pelo Vitor Falante. Você já leu? Vamos perguntar para ele. Peço desculpas pelo erro da minha resposta anterior. Olha só que louco. Agradeço por me informar sobre a existência do livro Copywriting descomplicado. É sempre bom saber o que é de novo e relevante no mercado. É, porque ele sugeriu o nome de um livro que já existe, né? Isso é importante também, se tomar cuidado, porque, por exemplo, vai que você gostasse e usasse. Vai que você está criando um curso e você pede para ele ideias de nomes e ele dá uma ideia legal, você usa. É interessante você pesquisar antes no Google e ver se já existe, porque senão você vai estar pegando o nome que já existe e aí não vai ficar legal, né? Questão de branding, questão de posicionamento. Então, também não dá para levar tudo dele a ferro e fogo. Você tem que tomar um cuidado, pesquisar no Google, analisar, ver se já existe, tá? Você pode, por exemplo, assim, vamos lá. Vamos ver. Finja que você é vendedor do livro Copywriting descomplicado. Quais argumentos você usaria para convencer as pessoas a comprarem esse livro do Victor Palud? Vamos ver o que ele vai dizer. A gente está usando aqui outro recurso que a gente já ensinou nesse curso, né? Que é o Finja que você é. A gente pode usar também o advogado. Aqui, ó. Como vendedor do livro Copywriting descomplicado, eu destacaria os seguintes argumentos. Escrita persuasiva, descomplicado. O livro apresenta técnicas e estratégias de forma direta e simples. Aplicação prática. O autor apresenta exemplos reais. Autor especialista. Victor Palud é um copywriter experiente e respeitado no mercado, tendo ajudado várias empresas a aumentar suas vendas com suas técnicas de escrita persuasiva. Preço acessível, avaliações positivas. Olha só. Então, ele... De fato, ó. Como eu falei para ele fingir que ele é um vendedor do livro, ele trouxe todos os pontos positivos do meu livro, né? Ele falou que é escrito de forma fácil, que é aplicação prática, que o Victor Palud é um especialista, que ele foi adaptado para o marketing digital, que o preço é acessível, que as avaliações são positivas. Então, eu mesmo posso usar essas informações que ele tem e falar assim, pô, legal. Eu vou fazer um post de Instagram para cada um. Eu posso até falar aqui, ó. Quero fazer um post de Instagram para cada argumento. Assim. Vamos ver o que ele vai dizer. Ótimo. Aqui estão algumas ideias de posts para cada um dos argumentos que mencionei anteriormente. Olha que interessante, ó. Agora a gente está vendo na prática com o produto que existe. Escrita persuasiva descomplicada. Você quer aprender a escrever textos persuasivos, mas acha que é difícil? O livro Copyright Descomplicado, de Victor Paland, é a solução para você. Com técnicas simples e diretas, você será capaz de criar textos que vendem de forma descomplicada. Olha só. Hashtag Copyright, Victor Paland, escrita persuasiva, descomplicada. Aplicação prática. Quer melhorar a sua escrita persuasiva? O livro Copyright Descomplicado, de Victor Paland, não é apenas teoria. O autor apresenta exemplos reais e exercícios práticos para ajudar você a aplicar o conhecimento aprendido de forma eficaz. E assim ele explica cada um daqueles tópicos acima. Aí a gente pode agora falar o seguinte, a gente está agora utilizando tudo o que a gente aprendeu ao longo do curso. Está na prática com o produto que existe. Então a ideia é você ver como a gente pode interligar as coisas e conversar entre si. É, pessoal, assim, muito legal. Quero fazer um vídeo para o YouTube sobre o livro Copyright Descomplicado. Pode montar um roteiro para mim? Vamos ver o que vai dizer. Está pensando, está pensando. Ele está pensando, filha da mãe? Ele não para de me usar. Crió, claro. Aqui está o Ademboró, hein? Deve ter sido um pouco difícil para ele. Porque quando são coisas populares, como, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, você pede um livro que já é, assim, best-seller mundial, histórico, ele tem muito mais informações. Agora, por exemplo, o meu livro, ele é um best-seller nichado. Ele é um best-seller de copywriting. No máximo, um best-seller de marketing digital, expandindo um pouco. Mas ainda assim, é um nicho muito pequeno, perto de livros extremamente populares. Então, ele tem que caçar mais informações. Ele tem que acessar a base de dados dele e descobrir mais info. E aqui, olha. Ele está trazendo, ó. Impossível roteiro para um vídeo sobre o livro Copywriting Descomplicado, de Victor Palandre. Introdução. Apresente-se e explique que você está fazendo um vídeo para falar sobre o livro do Victor Palandre. Fale brevemente sobre a importância do copywriting para quem trabalha com marketing, vendas ou comunicação. Olha só que da hora. Argumentos do livro. Ele vai usar os argumentos que ele colocou acima. Então, por isso que é legal você manter uma conversa dentro do chat GPT. Porque ele vai pegando as informações que ele já trouxe e vai reaproveitando, reciclando para criar novas respostas. Então, está difícil. Aí está devagar. Mas ele está fazendo. Ele está montando. Mostra exemplos de como essas técnicas podem ser aplicadas. Eu vou parar aqui. Só que a gente já entendeu o objetivo, né? Então, beleza. Aqui ele ia trazer um roteiro inteiro de vídeo para o YouTube. A gente pode pedir, por exemplo, títulos de vídeo para... Crie títulos para esse vídeo assim, né? Acho que ia fazer mais rápido. Claro, que estão algumas ideias de títulos. Copyright descomplicado. Como vender mais com técnicas simples? Aprenda a copyright de forma fácil e direta com o livro. Copyright para iniciantes. Como melhor essa escrita persuasiva com o copyright descomplicado. Então, ele está trazendo até ideias de títulos para vender o livro. Olha que bacana. Qual é a maior... Agora a gente pode começar aqui do público-alvo. Qual é a maior dificuldade de quem está aprendendo copyright? Uma das maiores dificuldades de quem está aprendendo copyright é conseguir escrever textos persuasivos e convincentes que realmente funcionem para gerar vendas e conversões. beleza. Então, isso aqui é só uma dificuldade. Então, quando eu for escrever uma carta de vendas, eu posso resolver essa objeção. Pô, será que vai funcionar para mim? Será que eu consigo escrever textos persuasivos igual o Victor? Então, aí eu vou quebrando essas objeções porque essas dificuldades são muito populares, muito comuns entre copywriters e iniciantes. Aí eu posso falar assim, posso falar para ele o seguinte, estude sobre o Copfest, o maior evento de copywriting do Brasil. Porque agora a gente vai, vamos entrar no Copfest. Vamos ver se ele vai conseguir trazer informações sobre esse evento. Está pensando? aí vamos ver. O Copfest é o maior evento de copywriting do Brasil. Criado pelo copywriter Victor Paland. Está acertando. Autor do livro Copywriting Descomplicado. Então, ele está agora buscando, eu pedi para ele estudar sobre o Copfest. Por quê? Porque agora a gente vai começar a falar sobre ele, vender sobre ele. A gente pode, vamos ver aqui tudo que a gente já estudou para a gente ir aplicando, tá? Então, a gente já falou de público. Vamos fazer uma copy de e-mail, né? Até agora, todas as informações estão certas. O evento é realizado anualmente em São Paulo, reúne profissionais entusiastas de copy. O objetivo de disseminar conhecimento sobre copywriting e ajudar os participantes a aprimorar suas habilidades na área. está todas as informações bem, bem certeiras. Mas olha como é devagar, né? Porque ele deve ter poucas informações sobre o Copfest, né? Comparado a informações públicas, assim. Então, ele tem que caçar em todo site possível que fale do Copfest, em todo vídeo possível do YouTube que fale sobre o Copfest, todo post que já foi feito sobre o Copfest. Então, ele meio que vai varrendo, né? Toda a base de dados dele para achar informações sobre o Copfest. Aí, ele errou, né? Ele trouxe, por exemplo, nomes do mercado, André Lima, Henrique Carvalho, João Pedro Rezende, Diego Carmona, eles nunca foram no Copfest. Então, aí ele já errou, né? Então, assim, nem sempre as respostas são certas. Mas tudo bem, ele pegou a essência, pelo menos, e a gente consegue com isso trabalhar o que a gente quer. E ainda está escrevendo. Então, ele está realmente estudando. Pode ser que numa próxima, se alguém, porventura, pedir informações sobre o Copfest, ele já traga mais rápido, porque provavelmente agora ele já vai ficar com isso meio que na memória dele. Também traz algumas informações, se você for reparar, algumas informações genéricas, por exemplo, o Copfest conta com a presença de empresas e marcas que atuam no mercado proporcionando oportunidades de negócios. É um enrolation, mas ok. Então, foi, terminou. Então, beleza, ele só errou, na verdade, nos nomes, nos nomes de quem foi no Copfest. Agora, escreva um e-mail persuasivo anunciando que faltam poucos ingressos para o Copfest 2023. Então, agora que ele já tem informações sobre, ele vai ficar mais fácil. Faltam poucos ingressos para o Copfest 2023, garanto o seu agora. Estamos retendo em contato para informar que faltam poucos ingressos, mas ele é feito o de CopyRest no Brasil, que será realizado em São Paulo, ele inventou os dias aí, não é 15 e 16 de abril. Primeira edição foi em abril de 2017, talvez tenha vindo daí essa informação. Ele errou novamente os nomes, mas tudo bem. Esse é o tipo de coisa que compensa aqui. A gente pega esse texto, salva, altera os nomes, altera a data e é um texto escrito já, entendeu? Então, assim, mesmo que tenha informações erradas, são tão mínimas que a gente consegue alterar e ficar com a copy. aí pode se falar, legal, vamos ver o que mais. Crie um cronograma de e-mails de sete dias para gerar escassez sobre as vendas de ingresso. Então, aqui, por exemplo, já estou pedindo para ele criar um funilzinho, uma sequenciazinha. Então, dia 1, e-mail de apresentação do evento. Dia 2, e-mail lembrando que as vendas estão abertas e que o ingresso é limitado. Dia 3, me anunciando que já foi vendido metade dos ingressos. Dia 4, divulgando que restam apenas 20 ingressos. Dia 5, anunciando que faltam 10 ingressos. Então, dá para ir adaptando isso aqui também. Mas é para mostrar que ele também traz umas ideias legais aqui que dá para explorar. Aí você pode pedir o que para ele? Você pode pedir escreva o e-mail do dia 1. Vamos ver o que ele vai fazer. Está pensando, está pensando. Aqui. Assunto. Copfest 2023. Garanta já o seu ingresso. Estamos entrando em contato para apresentar o Copfest 2023. o que mais que a gente pode testar aqui? Carta de vendas. A gente pode criar cursos também. Como a gente já viu lá em cima, ele dá até o nome. Copywriting de alto impacto. E também ele cria o roteiro. Se a gente subir aqui. 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 Semana 1. Introdução ao Copywriting. Técnicas de escrita. Conhecendo o público-alvo. Estrutura de um texto. Desenvolvendo a proposta de valor único. Criação de títulos chamados atraentes. Então ele monta o cronograma de curso aqui. Isso a gente já criou. A gente pode pedir para ele criar artigo para blog. Então crie um artigo otimizado para SEO sobre o Copfest. Podemos criar. Ele vai ficar um tempão para escrever, né? Mas vai ficar legal. Para as redes sociais aqui a gente já testou. YouTube. Então a gente pode pedir também para ele a gente pode pedir para ele, por exemplo, dicas para escrever uma carta de vendas sobre o Copfest 2023. Vamos esperar ele terminar de escrever os e-mails e a gente faz esse outro pedido para ele. Ele cismou com esses nomes aqui, né? Então como ele aprendeu isso aqui, ele acha que está certo, ele vai sempre citar esses nomes em todo lugar. Então é importante também isso. Você sempre fica atento. As datas também. Como ele tem a data errada, ele sempre vai colocar a data errada. É questão de você ir alterando mesmo manualmente, tá? Eu vou pedir para ele dar dicas para escrever uma carta de venda sobre o Copfest. Aí vamos ver. Ele vai dar algumas dicas. Conheça seu público. Algumas dicas genéricas, padrões. Por exemplo, aqui. Quais são as dores e desafios de quem vai no Copfest? Eu posso perguntar para ele. Eu posso falar assim. Quais são as dores e desafios de um copywriter? Aí ele vai entregar. Título atraente. Eu posso pedir para ele. Faça um título atraente para a minha carta de vendas. Faça dez títulos atraentes para a minha carta de vendas. Aí se ele fizer dez, eu escolho um. Apresente o evento. Eu posso falar para ele. Como você apresentaria o Copfest se você fosse o vendedor? Aí ele vai apresentar o Copfest sendo o vendedor. Quais os benefícios de aprender Copywriting? Então entende como eu posso... ele me dar mais ideias do que eu posso perguntar para ele. Então eu poderia fazer todas essas perguntas para ele. Eu posso perguntar o seguinte. Eu posso... Eu posso falar assim. Deixa eu ver. Quais são os benefícios de aprender Copywriting? Por quê? Porque ele falou aqui para eu apresentar os benefícios claros. Então, é importante destacar os benefícios que participantes terão a participar do evento. Então eu vou destacar os benefícios de aprender Copywriting. Ele falou aqui que eu fiz muitos pedidos em uma hora. Então, basicamente, é você ir conversando. Você pode fazer o upgrade para a versão plus e você pode passar o dia inteiro conversando com ele de maneira ilimitada. Mas o ponto central aqui é... Vamos voltar lá para o começo. É que você pode puxar uma coisa da outra. É por isso que nessa última aula aqui eu quis trazer um catadão do que a gente aprendeu ao longo do nosso curso. Porque você pode pedir para ele fingir que é um Copywriter. Aí qual livro você lançaria? Às vezes você, por exemplo, é um advogado. Você não... Advogado trabalhista. Você não sabe por que curso eu lanço de advogado, de direito trabalhista. Aí você fala para ele, chat GPT, se você fosse um advogado trabalhista, que curso você lançaria? Ele vai falar, ah, eu lançaria um curso sobre isso, sobre aquilo. Quais seriam os tópicos do seu curso? Igual a gente fez aqui. Quais são os tópicos? Ele vai trazer os tópicos. Aí você pode falar, o que você... O que eu explico no tópico 1? O que eu explico no tópico 2? O que eu explico no tópico 3? O que eu explico no tópico 4? Beleza. A partir daí, qual que é o público ideal para eu vender meu curso de direito trabalhista? Quais são as maiores dores de quem procura um advogado trabalhista? Ou então, quais são as maiores dores de um advogado trabalhista no mercado de trabalho? Quais são os sonhos de um advogado trabalhista? Percebe como você vai puxando as coisas? Agora, crie um título de um artigo para eu falar sobre a minha trajetória. Como eu posso montar um funil de vendas para vender meu curso de direito trabalhista? Quais bônus eu posso incluir nesse treinamento? Qual o roteiro de vídeo que eu posso postar no meu canal do YouTube para promover esse meu treinamento? Me dê 10 ideias de vídeos para a TikTok para eu falar sobre meu curso de direito trabalhista. Agora, monte para mim um roteiro para cada um desses vídeos para eu vender o meu curso de direito trabalhista. E assim continua. Você pode falar assim, bom, me dê 3 ideias de artigos para eu postar no meu LinkedIn sobre meu novo curso. E olha como você vai puxando uma coisa na outra. Deixa eu olhar aqui o que a gente aprendeu só para eu ir dando de exemplo. YouTube, eu já falei. Redes sociais. Monte para mim um cronograma para minhas redes sociais de 31 artigos, 31 posts para eu postar no meu feed sobre o meu curso de direito trabalhista. Quais histórias eu posso postar para anunciar o meu novo treinamento? Monte para mim um calendário editorial para eu postar no meu blog. Agora, escreva cada artigo que você colocou no calendário editorial. Insira mais palavras nesse artigo porque ele ficou muito curto. Reescreva esse artigo agora colocando técnicas de SEO para ele otimizar e ranquear bem no Google. Crie três anúncios para eu promover esse meu artigo que você acabou de escrever. Cinco headlines de anúncio para você colocar no Facebook Ads e promover esse artigo. Olha como uma coisa vai ficando maluca e vai puxando a outra. Então, você já criou um blog, já criou um curso, já criou um roteiro de YouTube, já criou um roteiro para TikTok, criou post para o feed. Aí você pede ideia de imagem para você colocar no anúncio, imagem para você colocar no feed, os stories que você vai postar. Você pode pedir para ele dar ideias, você vai conversando com ele para você extrair ideias, para escrever uma carta de vendas. Os e-mails, funil de e-mails para vender, um funil anual, então 52 semanas, eu quero 52 campanhas para eu vender o meu curso de direito trabalhista. e a gente pode trabalhar como assim, finja que você está dando consultoria de direito trabalhista, o que não poderia faltar na sua consultoria? Vamos brincar, o jogo é você fingir que você é um advogado e você precisa responder minhas três perguntas, ok? Aí você vai lá e faz três perguntas. Qual é a sua maior dificuldade como advogado trabalhista? O que você mais odeia na sua profissão como advogado trabalhista? O que você mais ama na sua profissão como advogado trabalhista? A partir daí, ele vai te dar mais respostas. Tem também a do advogado. Pega o papel de um advogado mal para esse argumento. Aí você coloca o argumento. O Brasil tem as piores leis trabalhistas do mundo. E aí ele vai falar por que está errado, por que o Brasil não tem as piores leis trabalhistas do mundo. E assim você vai conversando. Às vezes o chat vai responder uma coisa idiota, você vai lá e a gente faz a pergunta. Ou você pede para ele ir mais a fundo. Ou pede para ele refazer. Entende? É como uma pergunta e eu fui puxando a outra. O importante é você gerar essa conversa infinita, você ir salvando as coisas que fazem sentido para você e a partir daí você vai peneirando. Então assim, você vai conversar com ele por três horas. Pode ter certeza que você vai conseguir aproveitar muita coisa, muita informação para você criar produto, criar funil, criar copy, definir público-alvo, direcionar sua carta de vendas, escrever os e-mails, publicar no YouTube, Kawaii, Tik Tok, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Pum, a gente pode entender, criar todo o marketing digital junto com o chat GPT. Por isso que eu falo que o copywriter não pode se limitar a só escrever textinho. Porque escrever textinho o chat gera. mas agora você cria todo esse ecossistema de persuasão que tudo se conversa, tudo tem o objetivo de persuadir a pessoa para o seu produto. Entende? É uma máquina. Você vai ser um copywriter de alto nível, de alto padrão. Então não se limite, expanda seu conhecimento, use a ferramenta e seja muito bem requisitado e visto pelos seus clientes. Combinado? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, é só falar, a próxima aula é uma conclusão, mas acima de tudo eu já quero dizer que meus parabéns para você que chegou até aqui, que viu tudo isso. Espero que tenha aproveitado, anotado e acima de tudo esteja treinando. Porque o chat é isso, é você treinar e conversar com ele sempre para saber as melhores perguntas e eu entrei assim as melhores respostas. Espero que com esses comandos também você consiga já despontar, já melhorar sua produtividade, sua criatividade e ter resultados ainda melhores. Valeu? Se inscreva no canal aí, compartilhe esse treinamento feito gratuito e a gente se vê na próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau.